Olá pessoas maravilhosas do universo da beleza, meu nome é Karen Cristina, eu sou cabeleireira e maquiadora sejam muito bem-vindos ao meu canal Ateliê de Beleza e o vídeo de hoje é sobre a última linha das minhas comprinhas Salon Line da linha Meu Liso eu vou falar sobre a linha Meu Liso Hidrocauterização quer saber mais um pouquinho sobre esse lançamento de Salon Line? então bora para a resenha de hoje porque tá babado Deus tá vendo que você ainda não é inscrito aqui nesse canal então faça o favor de se inscrever Ai, mas eu não sei se inscrever é muito fácil, é só clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho inscrito inscrever-se, tá bom? aproveita e clica no sininho para ativar as notificações assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal você vai ser notificado, notificada combinado? aproveita se você tá na vibe de me seguir e me segue nas minhas redes sociais elas vão aparecer aqui embaixo na telinha e também vão estar aqui na descrição desse vídeo assim como o site da Salon Line se você quiser maiores informações sobre a linha Meu Liso Hidrocauterização se você não se ligou ainda do que eu estou falando sobre as comprinhas Salon Line é só você clicar no cardzinho que tá aparecendo aqui em cima e ir para o vídeo que eu falo sobre as comprinhas que eu fiz da linha Meu Liso nele eu também falo sobre o hashtag Desafio Meu Liso que eu lancei juntamente com a minha irmã Gabi ela faz progressiva sem formol no cabelinho dela se você quer saber qual progressiva que ela faz é só clicar no cardzinho aqui em cima também e nós estamos utilizando as linhas Meu Liso na manutenção da progressiva no cabelo dela porque além de trazer a resenha de todos os lançamentos da linha Meu Liso eu também quero saber qual vai ser a performance desses produtos a longo prazo se eles realmente vão cumprir o que promete na manutenção de um cabelo alisado quimicamente sim, porque as linhas Meu Liso da Salon Line são indicadas para todos os tipos de lisa as naturais e as que fazem alisamento por meio de química nos cabelos as linhas também não são testadas em animais e são todas veganas elas também não contêm parabenos que é aí um conservante cumulativo que não faz nada bem para a saúde a linha hidrocauterização é composta por shampoo de 300ml condicionador de 300ml e máscara de 300g ela tem uma proposta de ser uma reconstrução para cabelos extremamente danificado por processos químicos o slogan é para cabelos com sede de reconstrução para isso a linha conta com os seguintes ativos arginina, queratina vegetal e manteiga de karité ela promete hidratar, selar os fios e repor a massa capilar será mesmo? o shampoo foi um dos produtinhos que mais me surpreendeu nessa linha eu achei que todos os lançamentos da linha Meu Liso fazem uma limpeza suave sem ressecar o cabelo mas esse shampoo, além de fazer uma limpeza suave ele deixa o cabelo extremamente emoliente eu testei em dois cabelos fora o da minha irmã e em todos os cabelos que eu testei ele deixa o cabelo com uma textura bem emoliente o shampoo realmente me surpreendeu bastante nessa parte eu achei que ele é bem hidratante ele tem uma textura peroladinha, leitosa e o cheirinho é extremamente agradável eu simplesmente amei o cheiro dessa linha e é um cheirinho que fica nos cabelos inclusive eu deixei o shampoo cair e quebrou a tampa isso mostra que eu estou testando o Real Oficial e minha irmã também meninas desastradas, me sigam quer dizer, me adiciona que é um meme, né gente? ai, eu tô muito velha como vocês podem ver aí no vídeo eu lavei o cabelo duas vezes com um shampoozinho e pra fazer a aplicação da máscara eu tirei bastante o excesso de água a máscara não é uma máscara que fica espumando no cabelo ela é de rápida absorção e é indicado que deixe no cabelo uma pausa de 5 a 10 minutos no caso eu deixei 10 minutos enxaguei bem a máscara retirei todo o excesso e fui para o condicionador a máscara não vai ter como eu mostrar pra vocês a textura porque a louca da minha irmã já praticamente acabou com ela dá pra mais uma aplicação chorando e eu também gostei muito dessa cor, assim, azul eu gosto de azul, inclusive coloquei azul pra fazer esse vídeo pra vocês mas aí no vídeo da aplicação vai ter a textura da máscara também, tá? que eu sempre mostro no salão e mostro aqui pra vocês também ó, a máscara tem uma textura densa ela não cai do pote quando vira e ela tem o mesmo cheirinho do shampoo eu achei ela super emoliente e super hidratante também quando eu enxaguei a máscara o cabelo estava completamente desmaiado e já dava pra perceber que ele estava bem seladinho o meu condicionador não está fechando a tampa não sei o motivo não deixei cair não sei também se foi alguma coisa que a minha irmã aprontou não é mesmo? afinal, tá lá na casa dela mas o fato é que o condicionador finaliza brilhantemente o procedimento de hidratação o cheirinho dele é maravilhoso assim como o cheiro da linha toda e eu achei essa linha perfeita em termos de hidratação e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Como vocês podem ver aí no vídeo, o cabelo antes e depois é muito visível o tanto que essa linha hidratou o cabelo, entregou um brilho e o cabelo super seladinho. Esse cabelo só foi escovado, eu não passei chapinha, o cabelo ficou com zero de frizz, as pontas seladas, então a hidratação foi perfeita. Porém, eu não indicaria essa linha aqui para cabelos extremamente danificados e quimicamente tratados como vem aqui na proposta. Por quê? Apesar dele pesar um pouquinho por causa da quantidade de ativos que tem aqui, tem uma composição bem grandinha, Essa linha não é assim uma reconstrução super poderosa para você que está aí com o cabelo emborrachado, com corte químico, não. Eu enxergo essa linha como uma linha de manutenção mesmo. Tem ativos reconstrutores, então não vá sair aí igual uma louca passando todo dia, porque pode pesar no seu cabelo e seu cabelo pode ficar até oleoso, Principalmente pela concentração de ativos, de ser uma fórmula mais densa, vamos dizer assim. Mas eu acredito que não vai ser um cabelo que vai te ajudar... Um cabelo não! Eu acredito aí que não vai ser uma linha que vai te ajudar a recuperar um cabelo extremamente danificado. Essa foi a resenha de hoje. Eu quero te agradecer muito por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Me conta aqui nos comentários se você já testou essa linha hidrocauterização ou qualquer uma das outras linhas de lançamento da Salon Line. Me conta o que você acha da marca Salon Line. E também não deixe de compartilhar esse vídeo para todo mundo descobrir esse nosso universo maravilhoso da beleza. Me segue nas minhas redes sociais para ficar mais pertinho de mim, do meu dia a dia e do meu trabalho. Eu vou deixar aqui do lado o último vídeo que eu postei aqui no canal e também uma playlist com resenhas babadeiras, assim como essa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho